Você sabia que por trás das notas e acordes do Foo Fighters há uma história curiosa e intrigante? A imagem da capa do álbum de estreia esconde mais do que você imagina. A foto, tirada por Jennifer Youngblood, esposa de Dave Grohl, gerou polêmica por mostrar uma arma. Este foi o primeiro lançamento de Grohl após o fim do Nirvana, mas engana-se quem pensa que era uma arma real. Ela retrata uma pistola de desintegração Buck Rogers XZ38, um brinquedo popular nos anos 1940. Mas por que eles escolheram esse brinquedo para a capa do primeiro álbum? Durante a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno dos OVNIs, conhecidos como Foo Fighters, ganhou destaque na consciência americana. A arma era obtida em lojas ou como prêmio de marcas conhecidas. A imagem da XZ38 é reconhecida pelos fãs do Foo Fighters e reflete a conexão da banda com a ficção científica. Uma história que une música e mistério. E o inglês? A chave para entender essas referências e mergulhar nesse universo fascinante. Conheça a Zap Music English. Clique no link da bio para mergulhar em histórias únicas, se conectar com a cultura e aprimorar sua fluência.